Tá pensando em levar um dos melhores jogos de luta de 2024? Ou só quer saber se vale a pena ou não levar esse Tekken 8? Assista o vídeo até o final, que eu vou dar o meu veredito. E aí galerinha, aqui é o José do canal Eu Como Sushi. Vamos começar aqui a fazer essa reviewzona de Tekken 8, que já digo logo que é um jogaço, jogaço. E vamos lá. Já começa que a gente tem um menu aqui super legal, né? Diferente, meio que é do Kazooie aqui. E cada parte do menu tu vê uma parte do corpo do Kazooie diferente. E achei engraçado, achei legal. Mas eu acho que deveria conseguir mudar o personagem. Seria bem interessante colocar teu personagem favorito ali pra aparecer no menu. Eu acho que seria maneiro pra caramba. Mas ficou bem legal o Kazooie, super mega renderizado aí. Ficou show demais. Agora falando do modo história. O modo história aqui do Tekken, ele segue aquele estilo parecido com Mortal Kombat. Tem cutscene, luta, cutscene, luta. E é bem legal, tá? A história é bacana. Não joguei tantos Tekens na minha vida, mas pelo que eu lembro, assim, dos mais recentes que eu joguei, pô, esse aqui foi uma das melhores histórias que eu vi. Apesar dela ser bem anime, assim. É uma pegada bem shonen, bem, tipo, a poder da amizade. Mas ainda assim, é muito legal. Ele se reconhece, ele não tenta ser um negócio gigante. E isso é muito legal. Mas, vou dar uma ressalva aqui, que a luta final é interminável. Parece que não vai acabar. São 300 rounds ali, até um dos personagens ser derrotado. É complicado. E pra você aí que não sabe, a luta final, a história, né? Tem um final alternativo. Então, dependendo ali do final da luta, quem ganha vai ter um final alternativo. Mas só no último round. Não é perdendo já de primeiro. Então, vamos lá falar sobre os personagens, né? O jogo, ele tem mais de 30 personagens jogáveis. Isso é muito legal, que dá uma variedade gigante. Tem personagens clássicos e tem personagem inédito também aqui. Que estão aparecendo pela primeira vez na franquia. E vou dar um destaque ali pra Reina, que adorei. Inclusive, tá na thumb do vídeo. Adorei essa personagem. Realmente, é uma das minhas favoritas já de Tekken. E quero muito saber o futuro dela na franquia Tekken. Nos próximos jogos aí. Vem a Tekken 9. Agora, falando sobre outros modos de jogo aqui, né? Temos o modo de episódios de personagem. Basicamente, tu faz... É um modo arcade, de certa forma. Que você tem 5 lutas. E no final, vai ter um videozinho falando... Mostrando a história do teu personagem, né? O que aconteceu com ele. Ou alguma cena engraçada. E é bem legal. Eu adoro isso em Tekken. Então, isso é bem clássico de jogos de luta no geral, né? Mas, o do Tekken eu acho bem maneiro. Então, assim... É divertido jogar esse modo. Inclusive, fiz quase todos aqui. Provavelmente, quando esse vídeo sair, eu já vou ter feito todos. Mas, é muito legal. Esse daqui vale a pena. Gaste seu tempo nesse modo aqui. Outro modo que tem um jogo é o Missão Arcade. Nesse modo, você cria seu personagenzinho. Você mesmo. Não é um personagem customizável. Você cria um personagem. Pra virar um pro player de Tekken. No universo ali do jogo. Então, você vai participar de vários campeonatos. Torneios. Pra virar um jogador mais conhecido ali. E desafiar os maiores campeões de Tekken do mundo. Dentro do universo aqui do jogo, né? Então, é bem legal. Tu customiza teu personagem. Olha o meu aí. Maneiríssimo. Todo sério. É isso. Bora pro próximo modo. Aqui, a gente tem um modo bem divertido. Que é o Tekken Ball. Que, basicamente, você... É uma luta normal. Só que tem uma espécie de vôlei de praia aqui, né? Vai ter uma bola ali. E tu não consegue atravessar pro campo. Pra parte do teu adversário, né? Pro campo do teu adversário. Pra tu bater nele, tu tem que bater na bola. Que a bola vai bater no teu adversário. Então, isso é bem legal. Bem divertido. E, inclusive, tem várias as bolas de vôlei ali diferentes. Que tu pode escolher, né? Não de vôlei, né? De praia ali. E tem outras... Enfim. Eu achei bem legal. É um modo divertido. Já tem aí no Tekken. É um modo clássico de Tekken aí. Que tem em outros jogos já. Mas, fica aí a menção a ele que eu achei divertidíssimo. Agora, um dos grandes destaques de Tekken 8. Que, com certeza, você já viu aí vários personagens customizados. Que são... Que é a personalização de personagens aqui de Tekken. Que, pelo amor de Deus. Isso aqui está demais. Realmente está muito legal. Dá pra tu fazer muitos personagens diferentes. Usando esse customizador aqui. Que é bem legal. Inclusive, eu fiz alguns, né? Eu fiz um Goku. Fiz um Luffy. Fiz o Sanji. Enfim. Fiz a Bayonetta também. Mas, eu estou mostrando pra vocês aí outros exemplos de pessoas que fizeram aí. Que fizeram o personagem Resident Evil. De vários outros jogos. Street Fighter. Então, tipo assim. Tá bem legal essa customização. Tá bem completinha. Então, dá pra tu fazer... Dá pra tu brincar bastante nisso aí. Agora, pra quem quer saber sobre os modos online, né? É basicamente quase todos esses que eu falei. Só que é a luta, né? Principal. E o legal é que quando tu luta online. Todo mundo usa seus personagens customizados. Então, tu vê a personalidade de cada um ali. Nos seus personagens favoritos. E isso é bem legal. Mas, eu não sou um jogador muito de online. Então, eu não joguei tanto. Mas, se você tá querendo saber se vai achar partidas. Se não sei o que. Não se preocupe. Super vai achar. O jogo tá, tipo... Vivíssimo. Ainda mais porque o jogo é novo. Mas, se tu tá vendo isso aqui meses depois. Ou até anos. Tenho certeza que vai tá vivo ainda, tá? Ao menos que já tenha lançado o Tekken 9, né? Se já tiver o Tekken 9, talvez. Não sei se vai tá tão vivo assim. Mas, com certeza vai tá sim. Então, é isso, gente. Esse é o Tekken 8. É um jogaço, sério. Tenho certeza absoluta que vai ganhar. Melhor jogo de luta de 2024. E, é isso, gente. Muito obrigado. Deixa o like aí. Quero agradecer a Bandai por ter mandado a chave desse jogo magnífico. Tá, show demais. Então, é isso, gente. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal. E, é isso, gente. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau.